A chuva segue fazendo estragos no estado de Minas Gerais. No Vale do Rio Doce, duas pessoas morreram e pelo menos outras seis ficaram feridas após um talude desabar sobre diversas residências. A Prefeitura de Goiães, que fica a 64 quilômetros de distância, enviou ambulância, caminhão-pipa e servidores de diversas áreas para auxiliar a cidade afetada, já que o local ficou sem abastecimento de água potável, energia elétrica e comunicação. Em Itaúna, um carro capotou e caiu em um ribeirão. Segundo o corpo de bombeiros, um homem de 36 anos estava confuso e desorientado dentro do carro. Os militares entraram na água e, por meio de técnicas de salvamento, retiraram o homem de forma ágil. O homem foi avaliado pelos médicos dos bombeiros e constatado um traumatismo crânioencefálico leve e escoriações por todo o corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Manuel Gonçalves, em Itaúna. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do ribeirão. Na rodovia LMG 743, entre Carmo do Paranaíba e o distrito de Quintinos, uma cratera se abriu e quase engoliu uma ambulância que passava no momento. Segundo a Polícia Rodoviária Militar, o asfalto foi arrancado devido às chuvas. Em nota, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais informou que o tráfego será desviado por meio da estrada municipal entre Arapuá e Quintinos, e a rodovia ficará interditada até que o problema seja solucionado. O corpo da quinta vítima de um terrível acidente em Brumadinho foi localizado. Era de uma criança de seis anos de idade. O acidente, que vitimou a família, foi causado por um deslizamento de encosta que soterrou o carro em que estavam. O carro foi arrastado pela lama por cerca de 400 metros e foi completamente destruído. A Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e dez militares do Corpo de Bombeiros participaram das buscas. Um tremor de terra de 2,9 na escala Richter foi registrado em Divinópolis. De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira, o abalo é considerado de magnitude baixa. Mesmo assim, o abalo sísmico foi sentido por moradores de diversos bairros e regiões do município. Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, não houve chamados para ocorrências relacionadas ao tremor. Encerramos o nosso giro de notícias com informação do Hospital Nossa Senhora do Brasil, em Bambuí. Por meio de nota, o hospital disse que devido a problemas na linha de telefonia fixa, a unidade de saúde disponibilizou para a população o número de celular 37 999 17 26 20. Para atendimentos. Acesse o nosso giro de notícias com informação do Hospital Nossa Senhora do Brasil.